17 horas e 30 minutos, estamos aqui em Abadiana, BR-153, estado de Goiás, hoje dia 9 de maio de 2015 Estamos passando aqui pela cidadezinha de Abadiana, eu já fiz um vídeo, estou fazendo outro Lombardo aqui não falta, vamos tocar mais pra frente ali pra parar Estamos indo pra Brasília, vamos descarregar lá em Brasília A capital do Brasil, capital da sacanagem, me referindo aos políticos, evidente Passando aqui para Abadiana, estamos próximos aqui do Brasil, não dá nem 70km Vou descargar só segunda-feira, então vou tocar até mais um pedaço aí e vou parar Deixa um lugarzinho bacana pra parar aí Gostei de ter virado um pouquinho, dá pra vocês verem aqui o retrovisor Nessa posição aí O cara tá dando um talento ali na Muriçoca dele, né Passando pretinho Eles mexem muito com móveis rússicos, madeira, tem que comprar uma tábua de carne grande aí Qualquer hora Não sei de onde que vêm essas madeiras aí Tocavam, tocar até Alexandre Lá o sinal de telefone é melhor Acho que vai ficar melhor pra mim parar lá Tem um postinho ali na frente, acho que eu vou parar por ali Acho que é esse posto ali que eu paro de uma vez Tá escurecendo, galera, já São 17 horas e 35 minutos Eu vim de boa, vim devagarinho Vim de boa, saí do lado de Prata, em Minas Gerais Então bem tranquilão, parando, fazendo vídeo Conversando Bem suave Já tá se correndo, vai descargar só segunda-feira mesmo Então não Não tinha por que correr Vende-se leitor Eu tenho que solucir com o Joy Rock Bele 153, tá de Goiás Trans-Brasiliana Eu acho que é esse posto aqui que eu parei um dia Não Se quiser eu posso fazer o retorno Que parar ali também, né Eu acho que é o canal também Também parecendo uma boa Eu acho que eu vou fazer isso Faço o retorno Retorno por aí Não, não gostei da cara Mudei de ideia Olha o canal atrás Ficou bravo Também Não entendo o que que é certo Vou parar lá Naquele lugar que eu parei Acho que é lá Nem a Alexandra Nossa, os caras andam num galeto aqui, rapaziada Que olha Não é mais fácil Muita velocidade De vez em quando você encontra um aí no meio do mato Capotado Vai ser pedagiada, né? Vai ser pedagiada, né? Estão fazendo as pedagens Aí parece esgonçadinho na virada da pista aí Pra enfeitar, né? Pra dizer que é bonito Pedagiar É onde tá tudo arrebentado Aqui uma pista boa Isso aqui Não precisa pedagem não O governo tem que cuidar Pedagiar lá pro Bato Grosso Pedagiar a Transamazônica Por que que não pedagiei a Transamazônica lá? Faz pedagem pra lá Aí fica com as fotos bonito, bom Mato Grosso Aquela região lá de Mato Grosso Que tem muitos lugares lá que Tá precisando ser pedagiado E não pedagiei Mandar um salve aí pra galera lá de Mato Grosso Meu amigo Paulo Henrique Tá conversando comigo agora a pouco aí Se vocês gostarem dos vídeos de salve Você viu que não dá, né galera? É muita gente, né? Fica até chato, né? Tá mandando salve pra um Salve pra outro Salve pra outro Um abraço pra um Um abraço pra outro A galera gosta Mas é... Fica muito... Fica muito... Muito pesado É muita gente Tamo indo aí pra 17 mil membros aí Na comunidade No Youtube Galera do Youtube Dá um gostei aí no vídeo E eu comenta Compartilha Ajuda a gente aí Pra motivar a gente A fazer os vídeos Indistrados aí E a gente tá sempre Comunicando com vocês aí E sempre que cuidar Eu vou Vou ver os comentários Pra vocês aí Tá bom? Teve um cara aí Que falou com meus vídeos Já tão ficando chato Porque meio que sem jeito Pô, toda vida é a mesma coisa Não tem jeito O que tem pra mostrar é isso aí Carvalho Tá ficando muito maçante Muito chato Não assiste, pô Muita de canal Posso fazer, né? A vida de estrada é isso aí Não dá pra modificar Muita coisa, né? Quando acontece Com uma novidade A gente tá mostrando Acontece com uma coisa Diferente A gente vai mostrando Mas se não Fica nisso mesmo É que é difícil Agradar a todo mundo, né? A internet é É complexa, né? Tem cara que só quer ver É desgraça Outros vão ver Só um caminhão bonito E... Aí fica assim, né? Agradar a todo mundo E olha 53 quilômetros Pra chegar em Brasília Aqui é uma recuperação Deve ser de drogado Bebina ao reino Casa de recuperação Reino Unido Essa é uma coisa De alcunismo Uma coisa assim Então, galera Às vezes a gente Não agrada todo mundo, não Tem um monte de gente Que não gosta de mim Mas eu... Sei lá Eu não faço mal pra ninguém Até agora, pelo menos Eu não fiz mal pra ninguém Não falei mal de ninguém Mas tem uns que não gostam Mas... Fazer o quê? Nem Deus é grador Nem Jesus é grador Tudo tudo, né? A estrada é isso aí Eu não tenho o que fazer Muito não Hoje também Isso é assunto Hoje quase não tem Muita coisa pra conversar Tem dia que a gente Não tá muito inspirado Não Esse golfe é bonito Mas anda pra caramba Aquele completão Rapaz É uma fortuna Um baguado Um carrão Um abraço Pra meus amigos Gaúcho Pessoal lá de Uruguaiana De Alegrito Bagé Cadê o Madruguinha Lá de Bagé Pessoal de Pelotas Lá um abraço Pessoal de Pelotas Lugar bonito Qualquer hora tem que ir lá Em Pelotas Pessoal fala Fala demais Fala que lá tem muito viado Viado tem mais Em São Paulo Do Rio de Janeiro Conversa pra ir dormir É Também não tem nada a ver Cada um faz o que quer Vem galera Cada um faz o que quer Da sua vida O negócio é ser feliz Aí tem cara Que não é Não é homossexual E é uma tranqueira Então cada um Livre do jeito que quer Como quer O importante é ser feliz Ser pessoa boa Educada Gostar de todo mundo A gente faz sempre Uma piadinha Só pra zoar um pouquinho Mas né Sem discriminação Como fazem piada